Diretamente é... Isso é o Médio Pizarro, menino Série A Tô chegando, viu MC da Enem Me diz que tô com saudade Tu que tá emocionada Outro dia teve perpito Não volto nada Quando for procurar Eu vou estar na cachorrada Vem atrás das que eu tô Sei que tu é desbloqueada Vem atrás das que eu tô Sei que tu é desbloqueada Tá com saudade de mim, bebê Eu vou sentar só com carinho Tá com saudade de mim, bebê Que eu vou sentar no talentinho 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 Jack, Jack, Jack do Game Ramana, vem atrás das canções, é que tu é desbogueada Chega, droga Tá com saudade de mim, bebê, eu vou sentar só com carinho Tá com saudade de mim, bebê, eu vou sentar no talentinho Eu vou sentar no talentinho, eu vou juntar no talentinho Jack, Jack do Belém Eu vou sentar no talentinho, eu vou juntar no talentinho Jack, Jack do Belém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau